Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para acompanhar agora ao vivo a entrevista coletiva do ministro da micro e pequena empresa Fifi Domingos. Fazendo negócios. Esse Doing Business é publicado pelo Banco Mundial e recolhe informações de 180 nações. E o Brasil está em centésimo décimo sexto lugar e um dos critérios medidos é o tempo de abertura e fechamento de empresas. Então nós escolhemos exatamente este ponto porque ele é simbólico de um processo de mudança que o Brasil está fazendo em termos de melhoria de condições de negócio. Então eu acredito que teremos respostas muito contundentes, pois nós temos que colocar o Brasil neste ranking entre os 30 melhores países. E ministro, como é que vai funcionar o fechamento das empresas a partir de agora pela internet? Bom, é Distrito Federal por 30 dias. E aqui no Distrito Federal, entrando no portal empresassimples.gov.br, você já tem todas as informações dos procedimentos. Se você tiver assinatura digital, você pode fazer até tudo pela internet. Se não tiver, tem que fazer a preparação pela internet e ter um presencial no balcão da Junta Comercial do Distrito Federal para que se dê segmento com assinatura manual. E por que vai facilitar? Antes eram necessárias certidões em vários órgãos, né? Sim, você tinha que ter certidões negativas de todos os órgãos, o que foi abolido pela legislação. Segundo, você tinha que esperar um ano a empresa inativa para poder dar baixa. E esse um ano você está pagando contador, está pagando sindicato, estão pagando todas as taxas. E depois desse um ano ainda teria mais quatro anos da empresa aberta, porque é o tempo que ela teria que ser fiscalizada, né? Então, aqui se cunhou que fechar a empresa é muito difícil no Brasil. É quase impossível. Então, com isso, nós estamos dando um salto extraordinário. Não, fecha na hora. Ah, e se a empresa tiver débito? Ué, o próprio Código Tributário Nacional já fala que o remanescente é assumido pela pessoa física no limite da sua participação no capital. Já está regulado isso. Não precisa manter uma empresa aberta, custando, né? Tendo burocracia. Fecha, porque se tiver devendo, vai pagar. Há uma estimativa de quantas empresas vão se beneficiar com isso? Olha, tem uma estimativa inicial de um milhão de empresas inativas no Brasil que não se fecharam. Então, nós vamos ver isso agora, vamos começar a medir, até porque esse um milhão atrapalha até a estatística. Quantas empresas existem no Brasil? Nós temos que tirar as que não estão vivas para deixar só as empresas muito atuantes. Essa questão também da demora, de ter que esperar um ano para poder fechar a empresa, enfim, atrapalhava também esses empresários de poder abrir novas empresas, às vezes? Sim, porque no Simples, por exemplo, ele não pode ter outra empresa em nome dele. Se ele não fechou a outra, ele não pode abrir uma nova. E ele tem débitos, que às vezes não deu certo, deu errado o seu negócio e ele precisou fechar. E ele não consegue abrir outro para recomeçar a vida dele. Nos Estados Unidos, eles dão muito apoio àquele que quer recomeçar, porque dizem que ele aprendeu com o primeiro erro. Então, é importante uma segunda, uma terceira chance. Aqui no Brasil, não. Quem errou tem que morrer, fica ajoelhado no milho, não é certo? Então, agora não. Nós estamos dando uma oportunidade. Ele pode, sim, abrir uma outra empresa, até porque seria o caminho mais rápido dele conseguir ter sucesso para pagar seus débitos anteriores. Porque hoje, para abrir uma empresa, tem que botar em nome de laranja, em nome de parente, porque ele não pode abrir. Então, com isso, muda também, todo o ambiente de negócios. Obrigada, ministro. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Ele falou sobre o portal Empresa Simples, que foi lançado hoje pelo governo federal. É uma ferramenta para unificar os dados das juntas comerciais de todo o país e facilitar a abertura e fechamento das empresas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.